Gente, muita gente me pergunta por onde eu devo começar no Photoshop para ser um profissional. O que muitas vezes diferencia um profissional do amador é a forma que ele seleciona. Então eu preparei uma aula especial para vocês de Pentoo, para você ser um mestre em seleções perfeitas. Então vem comigo! Gente, eu estou com a mortícia aqui. Qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo é a gente fazer uma seleção perfeita. Então antes eu quero mostrar para vocês as ferramentas básicas, qual o raciocínio da ferramenta. Peguei a ferramenta zoom, arrasto, aproximei, barra de espaço, dou zoom. Vou pegar o P do Pentoo, que é a caneta, e vou começar por aqui. Eu vou clicar uma vez, a segunda vez e a terceira vez. Antes de começar, eu tenho que observar se ele está nesse modo aqui, Combine Shapes. E outra coisa que a gente tem que olhar é se está no modo Patch, que a gente vai usar basicamente no Patch. Está tudo certinho? Então a gente continua recapitulando. Cliquei uma vez, a segunda vez, a terceira vez. O que eu vou fazer? Eu venho na Convert Point Tool e converto essa curva em reta. Essa é a essência. Se você entende onde você tem que colocar os nossos, agora fica muito mais fácil o trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ferramenta Pentoo e vou fazer a minha seleção. Arrasto, barra de espaço, continuo. Observa que é o mesmo caminho, a mesma lógica do triângulo. Aqui tem uma mudança que eu tenho. Aperto Alt, porque se eu não apertar, ele continua a tendência dessa reta aqui. Então eu aperto Alt para transformar essa aresta em reta e continuo. E aqui eu arrasto um pouquinho, arrasto, barra de espaço e continuo a minha seleção. Eu uso muito a barra de espaço, porque a barra de espaço é a navegação na tela. Vou continuar aqui, arrasto. É um pouco curvada, por isso que eu arrasto. É como se eu tivesse feito aquela opção e depois encurvado. Estou exagerando aqui, porque o braço meio que entra. Então o que eu faço? Dei Ctrl Z, Ctrl Z. Eu arrasto, fechei. E agora, está vendo isso aqui? Eu vou tirar essa capa nesse caso aqui, para a composição que eu quero. Vou fazer depois, na próxima aula nossa, eu vou fazer uma peça. Então aqui eu vou desenhar, vou inventar a silhueta dela, baseada no que tem, que depois eu preencho de preto. Apesar de ter um corte ali depois. Eu vou cortar aqui, vou continuar. Arrastei, arrastei. Eu vou cortar aqui, que eu vou encaixar um plano americano na composição que eu vou fazer. Não preciso dela inteira. Aqui, arrastei. Alt, cliquei. Gente, seguinte. Eu cheguei nessa etapa, agora eu tenho que subtrair essa parte. Aqui entra aquela etapa que eu tinha falado, do patch, do formato que a gente tem que observar. Eu estou com o patch aqui. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir no modo subtract, por quê? Eu quero tirar essa minha parte da seleção. Para quem mexe no Illustrator, é como se fosse aquele soldar a parar a interseção. A ferramenta é a mesma. Eu apertei o Alt aqui para converter. A ferramenta é a mesma, só que aqui funciona um pouquinho diferente. Então, se eu selecionar, aparentemente eu vou vir no patch aqui, aparentemente a gente tem a mesma coisa. Se eu clicar no patch aqui, desmarquei e clico nele e mandar carregar a seleção, load patch as selection, ele subtrai aquela parte. O que eu posso fazer para sintetizar? Eu clico no work patch e coloco aqui, merge shape components. Ele sintetiza, ele simplifica. Então, essa é a seleção que eu preciso para continuar meu trabalho. Vamos ver a seleção. Para carregar, fazer um patch virar a seleção, eu carrego aqui patch as selection, load patch as selection, ou aperto o control e clico em cima da camada. Com a camada selecionada, eu venho aqui no background e dou um control J. O que eu fiz? Quando eu dei o control J, é um atalho do control C, control V, como se fosse um control C, control V. Tirei, eu tenho a seleção que eu quero. Eu gosto, agora vai vir a parte de detalhe que a gente pode utilizar para poder melhorar. Eu vou pegar o meu baldinho, eu vou apertar o G aqui, que é o paint bucket ou o gradiente. Lembrando que toda vez que eu tiver uma setinha, tem algumas opções dele. Eu gosto de pegar o paint bucket e colocar em uma cor diferente. Por quê? Porque ele me facilita, eu ver os erros da seleção. Vou dar o zoom e aí eu poderia ver aqui, procurar erro. Estou dando o control H para subir, posso procurar erro na seleção. A seleção está muito bem feita. Essa seleção aqui, está sem erro. Mas vou passar um macete mágico aqui para vocês, que eu utilizo. Quando você tiver, por exemplo, vou fazer um errinho aqui, que essa seleção está bem feita mesmo. É difícil uma seleção tão bem feita. Vou fazer um errinho aqui, que pode acontecer. Uma coisa, às vezes você deixa um branquinho. A gente não tem que ficar estressado porque está com um branquinho, por exemplo, ou está com alguma coisa. Esse branco aqui, vamos dizer que você pegou e sobrou um pedaço de um céu, alguma coisa assim. A gente não tem que apavorar. Eu vou fazer esses dois virarem uma camada só. Eu selecionei os dois, dei um control E. Por quê? Porque esse é o aspecto de algum erro. Você colocou o verdinho, eu não tinha errado. Mas aí ficou esse extra aqui, esse branquinho do fundo, alguma coisa assim. Você dá o zoom nele, vem no objeto e dá um lock transparente pixels. Pega o clone stamp, o nosso carimbinho, diminui o tamanho do size dele e aperta o alt aqui. Só que com um tamanho maiorzinho. Isso, menor. Vou pegar a bolinha, vai mostrando e vou colocar 10 aqui. Alt, eu venho aqui. Aperto o alt e continuo aqui. Control menos. Então, esse é o macete aqui. Esse é o macete para você ter, para você fazer, para corrigir a imperfeição. Quando você tiver, que funciona e fica nota 10. Vamos continuar.